Estou muito feliz de estar participando desse novo América, dessa inovação. Estou muito esperançoso e é um desafio muito grande. Desde pequeno eu já ouvia falar do América, mas o América era aquele que no qual jogava para Palmeiras, Corinthians, Santos e era grande. Mas o América não era grande, ele é grande. E a gente que é do futebol, eu tenho 44 anos, a minha vida inteira foi do futebol e a gente ouve falar da decadência do América, mas é que o diretor acabou de falar que a gente não pode ficar só pensando nas coisas que passaram, nas coisas ruins que as pessoas fizeram com o América. Nós temos que passar uma borracha no passado e começar a viver o futuro, começar a viver o presente. Então hoje o presente aqui nós estamos muito determinados com a nova comissão técnica, com o convite que o Eric, que a diretoria fez para a gente. E nós vamos trabalhar dia e noite para que a gente venha colocar o América dentro de uma situação que ele nunca deveria ter saído. É ser reconhecido não só no cenário paulista, mas também no cenário brasileiro. É lógico que não vai ser um trabalho fácil. Porque o futebol não é fazer macarrão. Coloca uma água quente, vai lá, demora 20 minutos, sai molhinho, joga molhinho e come. O futebol vem de um processo lá embaixo. Muito planejamento, muito trabalho, muito personalismo, muita disciplina. Então nós vamos se unir, vamos trabalhar forte. E o que eu quero passar para a diretoria é que vocês não tem só um treinador, vocês vão ter um amigo, dentro e fora de campo.